Galaxy A24 e Galaxy A34 5G, o confronto de hoje está muito interessante, mas vocês sabem, só pode sair um vencedor dessa batalha. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um embate entre Galaxy A24 e Galaxy A34 5G para descobrir qual desses dois é o melhor, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre design, especificações, o preço e o grande campeão. Lembrando que se claro, você quiser estar adquirindo qualquer um desses dois galera, não perdem tempo, tá? O site da Cuponomia está dando diversos cupons de desconto em diversos sites de lojas de eletrônico, como lojas Magazine, lojas Amazon, loja Fast Shop e lojas de outros diversos segmentos. E comprando por lá, fazendo seu cadastro, você ainda faz parte de um sistema de cashback, onde você efetuando compra de certos produtos, você vai ter parte do valor retornando para a sua conta da Cuponomia e podendo fazer seu saque. Então não perde tempo galera, se você sim comeu e não gosta de estar perdendo dinheiro, vai lá que você vai economizar uma graninha, tá? E além disso, a Cuponomia está dando aí para quem está fazendo seu primeiro cadastro, simcão para você fazer sua compra por lá. Então não perde tempo, vou deixar links na descrição e link no comentário fixado. Corre lá e se inscreve e garante seus descontos para já comprar seus aparelhos com preço mais em conta, tá bom? Agora vamos para as delongas e vamos conferir esses dois aparelhos, começando pelo seu design. Então galera, já estou com os dois bichão aqui e vou colocar de lado o A34 por um minuto para mostrar para vocês o A24, beleza? Aqui em cima ele tem seu microfone, botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar, mais biometria. Lembrando que esse acabamento lateral é plástico, tá? E aqui sua saída de somono, entrada de carregador tipo C, mais um microfone, entrada de fone de ouvido P2, é do lado de cá. Ele tem sua gaveta de chip com entrada para dois chips, mais cartão de memória. A traseira do Galaxy A24 aí, ó, é muito bonita, bem parecida com a do A34 também, tá? E tem aqui o bloco de câmeras, bem bonito também. Já navegando pela sua interface, a gente está aqui, ó, e vamos conferir algumas coisas que vocês gostam de saber como versão do aparelho. Esse aqui está na versão OneWise 5.1, na versão do Android 13. Está já colocando de lado aqui nosso Galaxy A24. Vamos para o A34 5G, que também é bonito demais. Um detalhe interessante é que o A34 5G, você percebe que ele já é mais pesado, tá? Do que o A24. Tem gente que pode gostar disso, tem gente que não. Eu gosto. Aqui, ó, ele vai ter entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória. Do lado de cá, o botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar, mais biometria. Esse acabamento que está muito bem feito, parece que é plástico, mas pelo peso, parece, passa um pouco que me transparece ser metal, galera. Sinceridade. Quem já tem, deixa nos comentários, tá? Ele tem saída de som estéreo, ou seja, saída de som aqui e saída de som aqui. Isso é muito interessante, tá? Entrada de carregador tipo C junto com a entrada de fone de ouvido e aqui o microfone. A traseira do Galaxy A34 é muito parecida com a do Galaxy A24, tá? Bonito demais. Suas câmeras soltadas também. Se tratando aqui, ó, de atualizações. Vamos verificar o Galaxy A34 5G, tá? Ele está na versão One UI 5.1, na versão do Android 13. Bom, vamos lá, galera. Se tratando de design, o A34 tira vantagem e não é pouca, tá? Ele tem um som estéreo. Esse aqui eu já englobo em design o som estéreo, já que eu tenho que falar pra vocês. E ele também tem a biometria na tela, tá? Então ele tira essa vantagem aí. Relação de recursos aí que eles têm, ó. Ambos vão possuir pasta segura, NFC, beleza? Também vão possuir aí, ó, o Smart View, que é coisa que vocês procuram bastante. Vou até verificar aqui, ó, pra ter certeza que tem o Smart View. O A24 aqui, o Smart View tá aqui. E o Galaxy A34 também, porque vocês perguntam. Isso aqui é importante, vocês gostam de saber certinho pra não ter erro, tá? Vamos lá, galera. Nesse ponto de design, ponto pro Galaxy A34. Relação de acessório. Ambos vêm com cabo e carregador. Carregador de 15 watts, então aqui tá empatado. Vamos falar de tela desses aparelhos, que eles estão bem completasso aí. Bom, galera, se tratando de tela aí, a gente sabe que a Samsung não deixa a desejar, beleza? E com esses dois aparelhos não é diferente. Galaxy A24 tem uma tela de 6.5 polegadas. Super AMOLED com resolução Full HD e 90 Hz de taxa de atualização. Galaxy A34 5G tem uma tela de 6.6 polegadas. Super AMOLED também com uma resolução Full HD. Porém, ele tem 120 Hz de taxa de atualização e ainda vem com o Gorilla Glass. Vamos lá, galera. Em relação à tela aí, todos os dois vão te atender super bem. Em quesito qualidade de tela, qualidade de imagem, resolução, tamanho, fluidez. Ambos vão estar muito completos aí. Mas o Galaxy A34 5G, por sua vez, leva vantagem. Uma tela de 120 Hz, que já é um pouquinho maior. Um Gorilla Glass, que ajuda naquela questão de proteção contra riscos e queda. Então, isso aqui já dá um ponto a mais pra ele. Não é um ponto tão relevante, já que essa questão de principalmente Gorilla Glass, eu falo com vocês. Escape película resolve. Mas é a diferença que vai dar pontuação aqui para o Galaxy A34 5G. As imagens também vão passar para que vocês possam estar conferindo. Mas assim, aqui em tela, todos os dois vão atender super bem qualquer usuário aí. Bom, galera. Agora a gente vai falar de câmera desses dois aparelhos, que são também poderosíssimos. Mas antes, se você chegou a ter esse momento do vídeo, se o meu conteúdo está agregando, dá aquela moral para mim aí. Deixa o like, se inscreve, porque isso ajuda demais para me continuar trazendo conteúdo, para me continuar fazendo meu trabalho aqui. Então, eu conto demais com essa força de vocês, que é o like e a inscrição, tá bom? Eu sempre repito para vocês que a gente tem uma comunidade aqui muito bacana já no YouTube. E eu sou grato demais a vocês, beleza? Mas se você é novo, não deixou o like, não se inscreveu ainda, corre aí e dá aquela moral, tá bom? Bom, galera. Então, vamos lá. Falando de câmeras desses aparelhos aqui, Galaxy A24 tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 5 e macro de 2 megapixels e câmera de selfie de 13 megapixels. Anota aí a placa aí. Galaxy A34 5G principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels macro de 5 megapixels e uma selfie também de 13 megapixels. Vamos lá, galera. Aqui está meio confuso, né? São megapixels demais para a gente estar falando aqui. É bem diferente as configurações. Mas eu vou dar um resumo geral para vocês enquanto as fotos passam. Galera, eu não vi nenhuma diferença tão perceptiva assim para falar Nossa Senhora, esse aqui é muito melhor em câmeras. Não, todos os dois vão trazer boas câmeras, tá? O A24 tem 150 megapixels, enquanto o A34 5G só tem 48, mas na sua câmera ultra-wide ele tem 8, enquanto a do A24 é só de 5 megapixels. Então, assim, aqui ambos estão muito para páreo, mas o Galaxy A34 leva vantagem no Galaxy A24 porque ele filma em 4K tanto com a câmera traseira quanto com a câmera dianteira, enquanto o Galaxy A24 ele só filma em Full HD tanto com a câmera traseira quanto com a dianteira. Por esse motivo aqui, o ponto vai ficar para o Galaxy A34. Eu vou deixar também as imagens para vocês poderem baixar dos dois aparelhos as fotos aí e aí vocês avaliam com calma e tiram as conclusões de vocês em relação a fotos aí. Mas aqui o ponto vai ficar para o Galaxy A34. Bom, galera, se tratando de memória, memória RAM e processador desses dois aparelhos, o Galaxy A24 tem 128 GB, 4 GB de RAM e vem com processador da MediaTek, o Helio G99. O A34 5G, por sua vez, ele tem 128 GB e 6 GB de RAM, porém, ele tem uma versão de 256 GB e 8 GB de RAM e o processador dele é o Dynamics 1080. Vamos lá, em relação a desempenho aí, galera, nitidamente o Galaxy A34 tem um melhor desempenho, ele possui mais memória RAM, tem um processador melhor que inclusive dá o acesso ao 5G. Então, assim, ele vai levar a vantagem em relação ao Galaxy A24. Ambos possuem processadores aí que vão dar para você estar usando no dia a dia, dá para você estar brincando nos seus jogos aí, como Call of Duty, Assault 9, o Galaxy A24 também vai atender nesse quesito aí. Mas aqui, em requisito de ponto, o ponto vai ficar para o Galaxy A34 5G, mais uma vez. relação de bateria, ambos possuem 5.000 mAh, relação de preço, o Galaxy A24, na data de hoje que eu consultei, ele estava saindo a 1.399, enquanto o Galaxy A34 5G estava saindo na faixa de 1.499, diferença aí de 100 reais. Mas, dito tudo isso, qual dos dois é o melhor e qual dos dois é o campeão? E sim, galera, aqui não restou dúvida, Galaxy A34 é o campeão da rodada. Bom, vamos lá. Já em design, ele se destacou bastante por possuir biometria na tela e som estéreo, tá? Em acessório, ambos ficaram empatados, mas em tela, ele tirou vantagem pelo 120Hz e pelo Gorilla Glass. Nem vamos falar a tela do tamanho que esse aí pode ser que mude de preferência para cada usuário. Em câmeras, são praticamente a mesma coisa, mas ele leva vantagem pela filmagem 4K. Em memória, memória RAM e processador, aqui literalmente foi um ponto que fez com que ele tirasse uma vantagem muito grande em cima do Galaxy A24, vindo com 6 de RAM contra 4 e vindo com o processador que dá um suporte a 5G e com o melhor desempenho, inclusive vou deixar também o teste de benchmark para vocês poderem baixar. Em relação à bateria, ambos ficaram empatados. Em relação a preço, por mais que o Galaxy A24 ficou mais em conta aí, a gente tem que levar em conta que o Galaxy A34 5G, por causa de R$100, vai te dar muito mais recursos, incluindo a proteção IP67, que eu já estava esquecendo de citar. Então aqui, com certeza, o campeão da rodada é o Galaxy A34 5G, por ser bem mais completo e bem mais interessante em relação a custo-benefício, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido sanar a dúvida aí na cabeça de vocês. Deixe nos comentários qual dos dois que vocês optariam em estar adquirindo aí, beleza? E não se esqueçam, galera, tem o link lá da cuponomia. Corre lá, faz seu cadastro e garante seus descontos e seus cashback. E se for seu primeiro cadastro, garante mais 5G, tá bom? E não se esqueçam também que eu nunca vou desistir, independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trazendo conteúdo de celular para vocês, porque isso é um prazer para mim, tá? Obrigado a todos que ficaram até aqui mais uma vez, até a próxima, valeu e fui!